Música Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje diretamente da Cafeteria Barbeira, que é nossa parceira em muitos programas Opinião, trazendo à ilustre presença o Dr. Leoberto Branquer, que é especialista, é um conhecedor, um pensador da justiça restaurativa, o Dr. Luiz Johnson, que é o diretor do fórum e um grande gente, defensor da justiça restaurativa, e a tão brilhante presença também, o Dr. Augusto Fiorioli, que é promotor de justiça e coordena os promotores aqui na região do Vale Itacoari. E desse modo nós continuamos as nossas conversas e eu gostaria já de perguntar para o Dr. Johnson, neste segundo bloco, sobre a falta de opção, que é o conflito e como se lida com isso. Dr. Johnson, ao falar em falta de opção, eu penso que o conflito só tem duas possibilidades de ser tratado, por isso ele se constitui uma falta de opção. Tu és obrigado a tratar deste modo ou daquele, não há um terceiro caminho, uma terceira via. Ou tu resolves com paz, ou resolves com guerra, com violência, com punição, etc. A justiça restaurativa, de que modo mais específico, mais claro, ela pode agir nos casos mais diversos da sociedade brasileira? David, historicamente, e aí hoje, eu vou me reportar a palestra do colega Leoberto hoje pela manhã, em que ele mostrou os modelos tradicionais, convencionais e clássicos do enfrentamento, principalmente do conflito que se dá entre aquele que viola uma lei posta pela sociedade, ou seja, aquele que comete um crime para se tornar um pouco mais, de uma forma mais inteligível, aquele que comete um crime, e a resposta clássica até então era da justiça punitiva, da justiça retributiva, como o doutor Fioroli muito bem abordou aqui, eram os métodos até então tradicionais, e por influência, e tu sabes muito bem como professor de filosofia e como teólogo, que houve, desde, há uma grande influência ainda, e nós somos legatários desta influência da religião, e principalmente sempre da busca daquele, de responsabilizar alguém pela culpa, e isto tem todo um contexto histórico, principalmente de fundo religioso, desta questão da culpa. O método tradicional, o método clássico, o método que vige até os nossos dias, é um método punitivo, é um método verticalizado, em que se busca classificar uma conduta como crime, alguém roubou, alguém praticou um roubo com morte, latrocínio, alguém matou alguém, homicídio, isso tudo está classificado dentro de um código de leis, que é o código penal, e dali decorre a sanção, já prevista na lei. Isto é o modelo, até então, que vem vigorando. O que é esse modelo? E há que se destacar isso. A justiça restaurativa não prega o abolicionismo penal, ela não prega a não punição. Ela prega justamente a responsabilização de uma forma diferenciada. Porque a responsabilização pelo castigo, até então, infligida a quem viola uma norma penal, vem produzindo o quê? Nós temos aqui o nosso exemplo. Examinei há poucos dias um pedido de interdição do nosso presídio, por quê? Por violação a direitos humanos. Não o interditei, porque ele, sem dúvida nenhuma, ele é uma clara violação. Tem superlotação, condições precárias, absolutamente desumano. Como eu digo, o presídio, não só o presídio estadual de Lajeado, mas o sistema prisional brasileiro, são as verdadeiras fortalezas do crime. A resposta penal do Estado hoje, a quem viola uma lei penal, o nosso, e aí, para nós, para quem está nos assistindo, sabe qual é a resposta. A resposta é encaminhar um cidadão para lá, que ele deve ser segregado da sociedade, e como é que ele volta dessa resposta. Ele volta muito pior do que foi, e o pior agora. Quando, de uma forma aloprada, para dizer o mínimo, populista e demagógica, a Câmara dos Deputados está para aprovar uma PEC, que eu já rotulo de inconstitucional, não sei se isso vai passar pelo controle da constitucionalidade, que certamente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque eu entendo que rebaixar a idade penal para alguns delitos ofende o princípio da igualdade, ou seja, para aquele que praticar alguns delitos, a idade penal é 18 anos. Para aquele que praticar determinados delitos, a idade penal é 16 anos. Isso eu vejo algumas inconstitucionalidades, já nessa proposta de emenda constitucional, que foi consertada nesses últimos dias, por acordos políticos, vejo alguns problemas. Mas, voltando, a resposta penal clássica é esta, essa que nós conhecemos, é bem próxima, é epidérmica nossa aqui, e que produz o quê? Produz mais violência. Todo dia, furtos, são roubos, na cidade, por quê? Porque o indivíduo que vai para um presídio que tem uma cela com capacidade para seis apenados, nós temos celas com 20 ou mais apenados. Nós temos uma superlotação. Ele está ali dentro, consumindo drogas, usando celulares para comandar o crime lá de dentro, aqui para fora, ou seja, um modelo que já se exauriu, um modelo que produz mais violência. A justiça restaurativa, e aí voltando à tua pergunta, na solução dos conflitos, ela tem uma abordagem completamente diferente. A justiça restaurativa, ela vai tratar, dentro de práticas restaurativas, dentro especialmente, naquilo que vem sendo aplicado dentro dos círculos de construção de paz, ela vai colocar vítima e ofensor. Eu mencionei, e isso causou bastante impacto, Leoberto, e depois tu pode até falar, aqui mesmo, foi nesse espaço mesmo, eu retratei aquele caso acontecido em Caxias do Sul, que foi contigo, em que houve um roubo num restaurante com três adolescentes, e que esses três adolescentes, depois de iniciado o círculo de construção de paz e o processo restaurativo, eles aceitaram trabalhar, e aí a família, os vizinhos, a comunidade, ressarciam o dono do restaurante, isso é um dos exemplos da justiça restaurativa, e aqueles adolescentes, se eu não salvo o equívoco, eles ingressaram no mercado de trabalho a partir dali, eu não sei como é que ficou a situação deles, mas foi um exemplo bem claro, ou seja, o que a vítima queria? A vítima queria ser, ela participou ativamente do processo restaurativo, o que interessava a ela era ser ressarcida daquele prejuízo, daquele dano que ela sofreu com a ação daqueles adolescentes. Aos adolescentes, eles foram responsabilizados, seria um custo alto para o Estado, e não os, eu não digo, ressocializaria-os, mas eles não se socializariam, se o doutor Leoberto os encaminhasse para a unidade da fase em Caxias do Sul, seria um custo muito alto, e eles sairiam da unidade da fase pior do que quando ingressaram. No processo clássico, o Leoberto, como juiz da Vara da Infância e Juventude de Caxias do Sul, ele instruiria o processo, proferiria uma sentença que determinaria a internação, ou seja, a prisão daqueles adolescentes. eles, num círculo restaurativo, num processo restaurativo, eles foram obrigados a trabalharem e a ressarcir a vítima dos seus prejuízos. E isto é toda uma abordagem diferente, ou seja, trouxe ali, se eu não estou equivocado, trouxe a família dos adolescentes, também se traz, e como hoje nós estivemos no âmbito do Ministério Público, no auditório do Ministério Público, traz toda a rede de atendimento sócio-educativo, porque a família pode ter um problema na área da saúde, que ela precisa ser resolvida, precisa de um atendimento psicossocial, enfim, é todo um grande pacote que se forma no sentido de se recuperar efetivamente aquele que violou uma norma penal. Então, eu vejo assim, vejo hoje com uma solução adequada, não que nós, não que nós, porque isso depende muito da aceitação daquele que tem casos em que o cárcere vai ser inevitável, isto não se vai fugir do sistema penal, do sistema penal tradicional, mas a justiça restaurativa, ela surge, não com uma alternativa, mas ela surge com um outro enfoque, um enfoque restaurativo, que eu acho muito importante. Até porque na própria natureza jurídica, ela não poderia ser uma alternativa, não existe alternativas. A questão, doutor Fioreoli, que o doutor Jones coloca muito bem, a vítima sendo esquecida na questão dos processos, ora, nada é reparado para a vítima no sistema atual, não lhe parece também que a sociedade brasileira sente, há um sentimento de que a impunidade é muito grande, mesmo aqueles que passam por tribunal, pelos tribunais, recebem penas pouco severas, pouco duradouras, aquela história toda que não é a síntese do interesse aqui, mas a justiça restaurativa a tocar em problemas sérios da sociedade brasileira, como por exemplo, a educação para restauração, a educação para a transformação do indivíduo que só se dá pelo processo de restauração, possibilita que nós mudemos um pouco aquela ideia também da impunidade? David, usando um gráfico que o doutor Alberto colocou hoje pela manhã, numa dimensão de controle e apoio, nós, se tivermos uma identificação bem clara do fenômeno social do delito ou da conduta desviante, nós vamos ver que nós somos capazes hoje em dia de ter bastante controle e bastante apoio, o que não se pode ter é muito apoio e nenhum controle ou muito controle e nenhum apoio, numa das duas hipóteses de muito controle e pouco apoio, nós vamos ter obviamente um estado fascista, nazista, nós vamos ter absolutamente uma retribuição, um estado vingador, no momento que você tem apoio e demasia e pouco controle, você tem um estado facilitador, você tem um estado providência, você tem o que os americanos chamam de welfare state, você tem alguém que está sempre provendo e não está cobrando nada, agora, quando você tem um alto nível de controle e você tem um alto nível de apoio, você ao mesmo tempo que está através de uma medida sócio-educativa acolhendo, abraçando ou está protegendo, você está observando que aquela responsabilidade e não culpa ela está sendo marcada na vida daquele jovem ou na vida daquele sujeito que é o imputável ou maior de idade e ao mesmo tempo você está o apoiando naquilo que individualmente ou familiarmente ele necessita para restaurar os vínculos que ele rompeu através da conduta delitiva dele veja bem se ele tem um homicídio são vínculos que ele precisa restaurar diferentemente de um delito patrimonial que seria um roubo um furto se ele tem um crime contra a honra uma calúnia uma injúria de afirmação são outros vínculos e quando se transporta tudo isso para a infância e juventude muito mais sensibilidade ou muito mais complexo é esse fenômeno quando você tem um adolescente em fase de formação de personalidade de socialização e aí você tem que ter muita gente capacitada instruída e preparada para atender esse menor e é isso que esse grande projeto que o judiciário com todo o apoio não só do Tribunal de Justiça Gaúcho mas também do Conselho Nacional de Justiça traz como para muitos inovação para nós sinceramente depois de uma caminhada de 25 anos pelo Ministério Público eu vejo muito mais como inovação eu usaria a palavra como salvação do nosso próprio sistema de justiça já esgotado eu não acredito que possa com muita firmeza um promotor de justiça um defensor público um juiz de direito que tenha aí uma caminhada de mais de 15 20 anos de jurisdição ou de atribuições ministeriais que possa afirmar que o nosso sistema não esteja absolutamente esgotado tanto nas varas cíveis quanto nas varas de fazenda pública e principalmente nas varas criminais então David quando nós não estamos só inovando nós estamos nos auto atribuindo um processo de salvação institucional para que nós compreendamos que o fenômeno do delito que o fenômeno do desviamento de conduta da quebra de uma conduta social relevante que seria o delito em outras palavras nós precisamos restaurar esses vínculos e restaurar esses vínculos significa recompor uma situação às vezes muito difícil mas possível através de uma capacidade humana que é inigualável qual seja a possibilidade de comunicação e eu fico forçando e forço e tenho como o processo comunicativo como a própria forma de salvação da humanidade na medida que nós conseguirmos dialogar nos comunicar e transformar aquilo que foi rompido em algo que se possa reavaliar reajustar nós vamos ter esse exemplo de Caxias do Sul onde aqueles jovens como fazemos aqui muitas vezes fazemos não só que o jovem cumpra um trabalho comunitário mas que ele tenha uma capacitação dentro do CREAS onde ele possa externar todos aqueles motivos ocultos a maioria deles que levaram a ele cometer essa disfunção esse desvio de conduta a verdade é que hoje nós precisamos muito mais nós precisamos difundir isso que acontece em algumas comarcas do Rio Grande do Sul e outras poucas também comarcas no Brasil para nós termos uma grande rede nós precisamos não só Lajado ou Caxias do Sul no Rio Grande do Sul nós precisamos várias comarcas mas para fazermos isso nós temos que ter os gestores capacitados e principalmente côncios e convictos que esse é não só um processo de inovação como eu havia falado mas como um processo de salvação institucional não há ministério público hoje não há judiciário não há defensoria pública não há polícia civil militar que consiga por mais dez anos conviver com as estruturas hoje retributivistas penalizadoras e principalmente vingadoras que estão aí a continuarmos assim a continuarmos entender que temos que baixar a idade penal para 14 anos a continuarmos que entendermos que temos que construir mais e mais presídios e encarcerar mais gente mais um tempinho nós teremos equipes de vingadores pela rua e vingadores sociais e cada um vai começar a resolver os seus conflitos da forma mais violenta mais brutal e mais egoísta possível doutor liberto a gente vê o senhor cita numa das suas primeiras intervenções a questão do iluminismo nós vimos o iluminismo uma das grandes bandeiras a luta contra os estados totalitários contra o absolutismo depois nós vimos no século 19 a luta pela dignidade social através de pensamentos do socialismo tópico marxista no século 20 nós vimos muito a luta pelas liberdades individuais no século 21 nós vemos lutas por direitos das mais variadas ordens como por exemplo o meio ambiente o direito também das minorias da igualdade entre grupos que muitas vezes estavam sendo segregados jogados em verdadeiros guetos o senhor acredita que a justiça restaurativa ela está de acordo com este pensamento de se resgatar a possibilidade de todos serem pertencentes possíveis num estado que cuida de diversas ordens e demandas eu acho que é oportuna a colocação porque ela remete a impossibilidade de que haja uma compreensão totalizante ou seja que haja solução para tudo dentro de um determinado modelo e esse é o desafio daquilo que você denomina como pós-modernidade você tem esse fenômeno da progressão da conquista dos direitos humanos de primeira segunda terceira quarta geração e você tem modelos de estado correspondentes a essas expectativas você tem o estado guarda noturno o estado policial da primeira etapa em que o próprio direito penal surge como limitação ao absolutismo monárquico e as suas arbitrariedades então vejam o direito penal ele nasce como um um efeito de limitação ou excesso punitivo e não como um instrumento vingativo do estado nós temos uma segunda geração de direitos em que vai nos dar a ideia de um estado prestador de benefícios o welfare state e nós temos um estágio de fragmentação de de perspectivas e de realidades muito focais que nos levam a outra dimensão de responsabilidade em que não é mais possível uma responsabilidade ser atribuída a um sujeito central senão que cada sujeito tem que ser sujeito da própria responsabilidade ou seja há um esgotamento definitivo dos modelos heterônomos de controle e de determinação de regência e a a emergência como uma necessidade de sobrevivência de modelos que primam pela autonomia dos sujeitos sujeito que se autodetermina que se autocontrola que se autorregulamenta e que por consequência consegue viver em paz os demais modelos eles estão gerando soluções desordenadas soluções de alto risco então tentando fazer um resumo de tantas coisas que nós dissemos aqui basicamente esse me parece que é o caminho quando a gente senta aqui dois juízes e um promotor para falar desde essa dimensão filosófica tão abstrata nós estamos ao mesmo tempo falando de coisas muito concretas nós estamos falando do problema da segurança pública da rebelião no presídio do que fazer com aquele adolescente infrator quando nós temos lá três adolescentes que participaram do assalto ao malote que ia de um restaurante onde dois deles trabalhavam e eles se sentam com a vítima e nós perguntamos a essa vítima qual a sua necessidade e não partimos do pressuposto que simplesmente punindo esses jovens e colocando eles na FEBEM estaria resolvido o problema e soubemos que essa vítima queria o ressarcimento do seu dinheiro seus 15 mil reais que tinham sido roubados e os adolescentes foram se mobilizar para trabalhar e essa era uma condição que eles pagassem com recursos deles não dos pais e um demorou quase dois anos para pagar mas pagou os outros dois pagaram mais rapidamente o que acontece nisso nós estamos empoderando as pessoas nós estamos trazendo a dimensão de poder pessoal e de autonomia desses sujeitos em que a justiça passa a ser um direito à palavra expressão de Emmanuel Levinas filósofo da alteridade a justiça como direito à palavra ela permite a engenderação de soluções de muito maior consistência e por consequência de sabedoria e sustentabilidade esses sujeitos que deliberam a reparação do dano que farão eles se vincularão muito mais consistentemente a essa proposta do que se vinculariam a uma sentença judicial que determinasse a sua internação essa internação custaria para os cofres do estado nas estimativas oficiais do tribunal de contas uma média de 12 mil reais por mês se ficassem cada um deles um ano e meio presos daria aí pelos três um total de mais de 600 mil reais para responder a um crime a vítima não receberia o seu ressarcimento essas famílias possivelmente ficassem desmanteladas e um deles desses três eu tenho certeza pelas dificuldades que enfrentou no acompanhamento de meio aberto nós teríamos perdido para o crime então qual seria o custo social desse modelo de justiça nós temos hoje responsabilidades nós três estamos aqui e o conjunto dos nossos colegas de refletir sobre as consequências das escolhas que nós fazemos como juízes e isso nos remete a uma dimensão de responsabilidade o que é a responsabilidade do ponto de vista da justiça restaurativa é você responder pelas consequências dos seus atos reparar o dano mais do que ficar discutindo se estava certo se estava errado se o enquadramento jurídico era no parágrafo ou era no inciso se a hipótese era dessa ou daquela jurisprudência que é uma abstração nós temos que focar no resultado material das nossas ações institucionais assim como temos que fazer as pessoas focar no resultado material das suas infrações e isso nos remete a uma dimensão muito concreta e operacional que é para isso que nós estamos aqui para implantar um programa em que o Tribunal do Rio Grande do Sul de Justiça propõe a criação de 12 programas pilotos para testar avaliar e validar se pertinentes essas hipóteses isso como uma metodologia de transformação institucional eu não posso deixar lhe fazer uma pergunta o nosso tempo está se esgotando mas o senhor cita Emmanuel Levinas que morreu dia 25 de dezembro de 1995 em Paris um dos professores meu no mestrado foi aluno do Levinas inclusive eu recebi um livro o homem messiânico com um um belíssimo texto pessoal do Levinas e eu lhe pergunto então apoiando o professor Ricardo Tim pegando esta questão o seguinte Bauman diz que durante o século XX foram as garantias das democracias foram tantas que levou o homem à infelicidade do século XXI porque o Estado não dava conta dessas garantias e levava ao enfraquecimento desse próprio homem Levinas com a questão da alteridade do empoderamento diz que a partir da realidade do empoderamento do outro ele se torna mais forte a justiça restaurativa então ela vem justamente uma das suas razões das suas essencialidades é tornar o ser humano mais próprio da democracia e mais forte no seu meio no lugar onde vive que lindo isso eu diria que essa é a grande esperança mas isso é um efeito colateral não é uma intencionalidade programática isso é um efeito secundário agregado a uma intervenção que vai ao encontro daquilo que é essencial da natureza humana que é pertencer e fazer sentido se você não pertence as coisas não fazem sentido para você e hoje então retomando aquela questão anterior em que nós chegamos a um individualismo exacerbado focado em valores de consumo em que a solidão gera uma demanda interna de resgate de reencontros com coisas que façam significado entre elas pertencer hoje nós temos maneiras desordenadas de pertencimento o adolescente que furta ou que rouba um tênis Nike ele quer pertencer a uma determinada comunidade simbólica que faz uso daquela marca porque a marca apropriou determinadas dimensões simbólicas que referenciam um valor que está projetado no universo dos símbolos do consumo mas na medida em que nós nos voltamos para uma interioridade mais profunda consistente e consistente nós vamos encontrar nossas dimensões espirituais eu não acredito que haja outra possibilidade André Marot é outro filósofo francês que falou ou o século XXI ou será ético e espiritual ou não será eu acho que essa é a indagação que está lançada nós não temos opção ou nós vamos encontrar essa dimensão profunda faremos esse resgate essa restauração ou nós estaremos perdidos eu não gostaria de ter terminado assim não queria que a minha geração fosse responsável por ter visto a humanidade afundar olha eu só tenho a agradecer doutor Johnson por trazer dois convidados tão brilhantes assim como o senhor e agradecer ao nosso telespectador que eu tenho certeza gostou do programa e ficamos por aqui agradecidos a cada um de vocês muito obrigado ao nosso telespectador também muito obrigado e até o próximo tchau